Música Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja bíblica, missionária, viva, uma igreja relevante, uma igreja para você e para a sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um grande amigo, um homem de Deus, uma referência hoje no Brasil na área de expansão missionária, de plantação de igrejas. O programa Trocando Ideias tem uma peculiaridade, muitas perguntas chegam para nós e nós queremos selecionar algumas delas e respondê-las aqui porque são perguntas representativas, podem ser parecidas com as suas perguntas. Então hoje eu quero tratar aqui de três perguntas que nos foram enviadas. E a primeira delas é a seguinte, pastor, o que é de fato essa doutrina chamada predestinação ou eleição? É a mesma coisa, como é que é isso? Me ajude a entender melhor esta doutrina. Veja bem, a Bíblia menciona com total clareza a verdade da soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido, Deus não usa rascunho nos seus planos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus predestinou todas as coisas, porque ele não é surpreendido, o macro-universo. Deus já delineou o seu plano que é eterno, uno e eficaz. No que tange a salvação, Deus nos escolheu, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Deus nos escolheu, não por mérito, mas pela graça. Não pelas obras, mas para as obras. Não porque havíamos crido, mas para crermos. Não por causa da nossa santidade, mas para sermos santos. De tal maneira que Paulo chega a definir isso em Romanos 8, 30, assim. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. De tal forma que toda a nossa salvação, de ponta a ponta, de A a Z, de Alfa a Ômega, foi planejada por Deus, é executada por Deus e é consumada por Deus. Na verdade, a eleição é a mãe da fé. Porque está escrito lá em Atos 13, 48, que todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Que privilégio! Temos sido escolhidos por Deus para a salvação, antes da fundação do mundo. Aqueles que são escolhidos, vão ouvir o Evangelho. Deus vai tirar o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos. Trocar o coração de pedra para um coração de carne. Dar a eles o arrependimento para a vida e a fé salvadora. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segunda pergunta. Pastor, existem pecados mais graves do que outros? Bom, a igreja no passado classificou pecados em pecados mortais e pecados veniais, pecados pesados, pecados leves. Todo pecado é mortal. A Bíblia diz isso. O salário do pecado é a morte. Porém, há pecados mais graves do que outros, sim. Do ponto de vista das suas consequências. Eu vou ilustrar. Há pecados que são subjetivos. Por exemplo, não cobiçarais a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, os bens do teu próximo. Isso é uma coisa subjetiva do coração. A Bíblia diz que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Para Deus, aquilo já é um pecado. Quebra de um mandamento. Mas ir lá e adulterar com essa mulher vai produzir dor, vai produzir tristeza, vai produzir amargura. Mais gente vai ser afligida. Aí é mais grave. Por exemplo, Jesus disse que se você odiar o seu irmão, você já é réu de julgamento. Aliás, João vai dizer isso na primeira carta, capítulo 15, 3, versículo 15, que quem odeia o seu irmão é assassino. Mas uma coisa é você odiar o seu irmão no seu coração. Você pecou contra Deus. Mas pior do que isso é você ir lá e tirar a vida do seu irmão. Um filho, um pai, um irmão, um avô, um neto. A dor é maior. Então, as consequências são maiores. São maiores. Porque além do seu pecado contra Deus, você ainda pecou de uma maneira tão grave contra o seu próximo, ou atentando contra a vida dele, ou atentando contra a honra dele, ou atentando contra o nome dele, ou atentando contra a propriedade dele. Isso torna esse pecado mais grave. A última pergunta do programa é a seguinte. Pastor, quais assuntos estudar durante o namoro para ter um convívio saudável para quando chegar o casamento? Boa pergunta. O namoro é um tempo de ensaio para o casamento. Todo namoro deve visar o casamento. Não tem esse negócio de namorar para passar tempo, esse negócio de ficar, fica hoje com um, fica amanhã com outro, com outra. Não, namoro não é lúdico, namoro é compromisso, visando o casamento. Agora, é preciso conversar para saber se tem harmonia espiritual. Os dois pensam a mesma coisa sobre a sua fé, sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, sobre igreja. Os dois pensam a mesma coisa sobre criação de filhos. É preciso conversar sobre tudo isso no namoro. É preciso saber qual opinião que cada um tem sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre família. Cada um precisa examinar isso lá no namoro. Se os dois têm essa espécie de afinidade, não estou nem falando de compatibilidade de gênero, porque casamento não é alma gêmea, gente. Casamento não é esse negócio de alma, não tem alma gêmea. Casamento é a união de dois diferentes, não de dois iguais. Um é masculino e o outro é feminino. Nas palavras do doutor John Gray, um é de mártir, outro é de Vênus. Então, todo casamento exige adaptação, renúncia, paciência, investimento. Agora, se o namoro é turbulento, fuja, 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 porque Deus está dando todos os sinais para você, para não avançar. Deus está botando não só placa, Deus está botando outdoor na sua frente. Dizendo, olha, namoro ruim é ensaio para casamento trágico. Então, é hora de conversar sim, para ver se a coisa está azeitada, tranquila, se tem apoio do pai e da mãe, se os dois têm os mesmos objetivos de vida, se os dois se amam de fato. E que bom que essa pergunta aconteceu, porque é preciso ter bons namoros para termos casamentos saudáveis. Bom, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, mande para cá. Vamos ter muito prazer em responder a sua pergunta aqui. Eu quero encerrar aproveitando este momento para convidar você para vir com a sua família conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma igreja de portas abertas, de coração franqueado para você. Uma igreja relevante em São Paulo. Se você mora em São Paulo, está procurando uma igreja séria, mas alegre, igreja viva, bíblica, missionária, esta é a sua igreja. Venha para cá, queremos ajudar você. Nós temos cultos todos os domingos, 8 da manhã, 11 da manhã, 4 da tarde, 19 horas. Duas escolas bíblicas no domingo, umas 9 e 15, outras 17 e 15. Queremos acolher você e a sua família. Culto toda segunda, 20 horas, toda terça, 2 e meia, toda quarta noite, toda quinta noite. Tem vigília na sexta. É uma igreja de portas abertas para assistir você e a sua família. Mas você pode nos seguir se inscrevendo no canal do YouTube da igreja. A igreja hoje tem mais de 850 mil inscritos. Uma igreja muito relevante na área das mídias sociais. Você pode seguir também a programação da IPP TV, 24 horas no ar, com programação incrivelmente saudável para você, para os seus filhos, para toda a família. Então fica aqui o nosso apelo e o nosso convite e também a nossa gratidão a você. Deus abençoe sua vida, sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.